Se parar para o ar não o vai ajudar a resolver o exercício, Marcos. Pois, eu sei. Mas eu estou começando a ficar farto desta treta. O setor dá-nos exercícios que são impossíveis de resolver. Impossíveis para alunos preguiçosos como você. O quê? Olha, vá, mas é chamar preguiçoso a outro. O que é que você disse? Além de preguiçoso, você é mal criado. Resolva o exercício imediatamente. Você veja lá como é que fala. Lá porque anda com problemas em casa, eu não tenho que levar consigo a armada em Hitler. A rua. É preciso. Vá para a rua imediatamente, com uma falta disciplinar. Já. O setor. Isto não fica assim. Nisso estamos os dois de acordo. Vá lá resolver o exercício, por favor. Vá, ali os giznos. Eu não tive outra opção. O Marcos Ribeiro já há muito tempo que anda a esticar a corda. Não, não, não. Mas ele desta vez ultrapassou todas as marcas. Ele foi insubordinado. Foi mal criado, Dulce. Eu não posso tolerar uma coisa dessas na minha sala de aula. Não posso. Claro que não, Roberto. O Marcos já tem 18 anos. É encarregado de educação dele próprio e pensa que não lhe vai acontecer nada. Mas eu avisei-o no início do ano que não estamos aqui a brincar. Ele está a precisar de um corretivo daqueles, Dulce. Ele julga que não lhe vai acontecer nada. Mas eu vou chamar a mãe dele cá, à escola. Ela tem que o educar. Isto não é só a escola que faz isto. Pois. E se seria bom se ela fosse uma mãe presente? Mas há já dois anos que isso não acontece. Quer que a outra mãe vá falar com ela? Não, obrigada, colega. Eu penso que para já não é preciso. Eu vou ligar à mãe do Marcos e ver se ela tem um tempinho para ver que está a falar comigo. Para o bem do miúdo, eu espero bem que sim. Eu não consigo compreender como é que uma mãe se demita assim do seu papel. Sabe, educar é muito difícil e infelizmente há quem prefira ocupar o tempo com outras coisas.